A gente fez uma matéria em sua homenagem então, Fael, mostrando essa seleção de goleiros do Atlético, que também são da seleção. Os goleiros do Atlético sempre tiveram tradição de vestir a camisa da seleção brasileira. E a bola da vez é o Everson. Passou de criticado pelo torcedor a um dos pilares do bom momento do Alvinegro. Eu sempre fui muito sonhador, sempre sonho com esse momento. Desde a base, desde a última divisão do Campeonato Brasileiro, eu sempre sonhava e focava um dia em representar a seleção brasileira. Hoje estou realizando esse sonho com certeza com muita residência, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita fé. Mas por um tempo, o torcedor atleticano sofreu com instabilidade no gol. E isso até chegar o Vitor em 2012. Antes foram cinco anos, com goleiros que não caíram nas graças da torcida. Durante esse período, dez atletas estiveram na meta preta e branca. Destaque para nomes como Aranha, Fábio Costa, uruguaio Karine e Renan Ribeiro. O último goleiro que teve estabilidade foi Diego Alves, que deixou o Atlético em 2007 para ir para a Europa. Para um time que teve na história João Leite, Tafarel, Veloso, esses anos foram de frustração. Mas desde a chegada do São Vitor, o atleticano tem um goleiro vestindo a camisa amarela. Não somente devido à trajetória de Vitor no Atlético, com conquistas importantes. Mas porque o substituto dele tem mostrado que aprendeu bem o serviço. Apesar de ter sofrido duras cobranças por parte da torcida no começo da passagem pelo galo, Everson é atualmente um dos destaques do time, com defesas importantes. E salvaram a equipe. E essas boas atuações renderam a Everson a primeira convocação para a seleção brasileira. E ainda mais, fez o Atlético emplacar dois goleiros seguidos no Brasil. A última vez foi exatamente quando Tafarel deixou o clube em 1998. E Veloso ocupou a posição em 99. Por falar em Tafarel, para o Everson trabalhar com o Hidro Alvinegro na seleção é muito especial. Estou tendo um prazer de estar trabalhando com o Tafarel, um goleiro histórico para a seleção do nosso país. A primeira conversa foi muito boa, me deixou muito à vontade. E estou a cada dia mais procurando aprender com ele no dia a dia, para que eu possa continuar fazendo minha grande história no Atlético. E dar continuidade nesse meu sonho aqui com a camisa da seleção. Antes de falar do Everson e do Vitor, fazer uma notinha aqui. João Leite, em 5 de março de 1978, pega dois pênaltis ali. Era para ter sido um grande herói daquela conquista. A parte dele, ele fez. E é injustiçado demais por críticas daquele gol do Flamengo no Maracanã. Enfim, seguindo a linha do tempo, Tafarel também, que foi responsável por arrastar muitos fãs. Inclusive, Faelzinho aqui, quando começou a gostar de futebol, gostava demais do Tafarel. O Tafarel veio para o Galo logo em seguida. Sobre Vitor, o Vitor não precisa falar o monstro que é. Vale a discussão sobre estar, a posição dele no pódio entre os três maiores da história. Ídolo, santo. Existe aquela diferença dos melhores da história e os maiores da história. Alguns que você pode questionar a pontos, tecnicamente, mas fizeram os feitos, foram gigantes. O Vitor é um desses casos. O Vitor tinha suas dificuldades técnicas de reposição, de bola, né? Ele jogava aquela bola lateral do Galo na veia. O Everson é um grande camisa 10 também, além de ser um grande goleiro. Lança, reposição, a saída de bola do Everson é perfeita. E o Kuka foi muito esperto. O Kuka trouxe o Vitor, que era o dono do vestiário, quando aposentou. Falou, senta aqui do meu lado. Quando eu precisar controlar o vestiário, você resolve isso para mim. O Vitor continua na história do Galo. É gostoso demais ele vibrando, ele pilhado o tempo todo no banco de reservas. E ele pode passar, sim, muito para o Everson, que eu acho que tem tudo para escrever uma grande história aqui. Principalmente agora que a torcida parou o efeito manada de internet. Às vezes nem saber por que está cobrando. Mas se está todo mundo cobrando, eu vou repetir isso aqui. Everson, estamos contigo. Grande goleiro, que você escreva uma história tão campeã de colecionador de taças como foi a do Vitor. Ó, só fazer um parênteses aqui. Eu acho injusto o Fael não reconhecer. Marcou a história do time, né? Todo mundo se lembra do 6x1. Fael, faltou citar ele aí, hein? Isso é injusto. É, não caiu naquele dia, mas caiu na hora certa. Caiu para não faltar nunca mais. Toledi está rindo ali. Toledi, você está querendo o Kavik Oli na seleção também, Toledi? Ah, não, deixa ele quieto, o América mesmo. O América agora conversou com a CBF e nós não vamos ceder jogadores nem para a seleção brasileira, nem para outra, nenhuma outra seleção da América do Sul, porque estamos concentrados no brasileiro. Inclusive, O América do Sul